Bem pessoal, a subvariante XBB 1.5 já chega no Brasil, chega aqui em São Paulo, né? No interior de São Paulo teve o primeiro caso notificado dessa subvariante. Lembrando, a gente já fala há muito tempo de subvariante que surgiram, mas tinha algumas semanas que a gente não falava nada tão novo quanto essa, né? Em especial, porque uma característica dela muito relevante foi que ela se espalhou muito rápido nos Estados Unidos. Pra você ter ideia, já tá sendo a subvariante que domina lá. É uma recombinação, né? E aí, o que seria? É que esse vírus é muito relativamente, né? O Covid é um vírus simples, que tem muita mutação. E além disso, acontece recombinação, porque as pessoas se infectam às vezes de duas subvariantes e esse material genético do vírus acaba se combinando. Basicamente, pra você entender o que que acontece, né? E no caso dele, preocupa no Brasil por quê? Diferente dos Estados Unidos, que já tá dando a vacina que protege pra ômico e vai proteger melhor pra população, inclusive pra essa nova subvariante, né? Mas lá ainda é 20%, é pouca gente. O governo, estrategicamente, pegou grupos específicos pra tomar esse tipo de vacina. Aqui no Brasil, ninguém. O governo ainda não começou, não falou direito que grupo vai ser específico pra tomar, né? Provavelmente vão ser os idosos e tal, mas a gente não tá protegido. Então, se nos Estados Unidos, com as pessoas, né? 20%, mas já é um número significativo da população. Já pode tomar a vacina nova, tá mais protegida aqui no Brasil, ninguém. Ou quase ninguém, né? Provavelmente o governo vai começar em alguns dias ou semanas na vacina. Então, a gente vai ver. Se espalhar e se espalhar muito rápido. É a subvariante que mais infecta. O OMS já falou isso, né? Então, é um cenário realmente que preocupa. Júlio, é mais grave alguma coisa? Tem algum sinal que vai internar mais no Brasil? Não. Mas é um sinal, sim, que a gente vai ouvir falar de Covid mais ainda nessas próximas semanas, né? O cenário tá até de estabilização, de número de casos e mortos. Não subiu muito, né? Teve aquele boom que eu falei pra vocês em algumas semanas. Depois, deu uma certa estabilizada. Mas com essa nova subvariante, a gente fica preocupado, tá bom? Espero ter a gente.